Ai 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 Não, 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 não não Não, não, não 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 Não Não, não Não, não É igual É igual Não, não Não, não essa, mas para ir a acarar esse passar ali é igual, é pego se tu vai ali onde tem a moto, se vai ali onde tem a moto, você vai lá? se tu vai ali onde tem a moto, você vai lá? tu vai perché l'hai presa benissimo, eu me sou alzado sul davanti, su quello lì